Javando... É disso e junho, né? Junho... Que é junho, hein? Junho, é disso e junho Javando ele bate direto, bate o caldo Seu azul Jogou bonito, jogou muito, hein, Junho É o jogo, hein É o canal público do Recanto Gravando aqui, né? Do Glau do Paraíso 20 de junho, em junho é disso Oitavo projeto para o Cláudio A bonde melhorou mais o barulho de sons Oitavo projeto para o Cláudio A bonde melhorou mais o barulho de sons Agora não quis morrer, hein? O meu... 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 O meu de piscina Desculpa, João Esse é bombeira Fui piscina aí Direto do barulho Flau Calma Calma Júlio Vai te bater devagar Júlio De bola De bola matada com raiva Com puta Você não pode arrumar essa aqui devagar Eu falei pra você Não erra a bola Você matou uma bola quente e não pode arrumar essa Como ele falou Isso é junto Eu te falo Vai devagarzinho Vai devagarzinho Daqui a pouco você está enrolado Olha Vai devagarzinho Bonita bola E agora E agora Mais mais uma E depois É Ó Ó Caramba Segura aonde E agora Não entende Seu maior levo de mané Da galera Rapidinho Seis mané Aquele É Nilce Júnior Aqui já tem os bons O saco Claro É o canal O sinuque do recanto Gravando aqui Oitavo tornei Do Padre Claudio 5 mil reais Eu montei um cadente Do 91 É É Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser É É! É o canal do Recanto, gravando aqui. E o Sepra Zupa do Cláudio é azul. É, eu estou pela rua. Nossa! Ela morreu. Ela morreu. Ela estava no meio. Ela morreu. É, Dio? É, Dio? Ela morreu. Ela não tem gente não, né? Ela sempre perde, Dio. 1ª primeira, hein? 1ª primeira. Lula. 9ª primeira, 2ª primeira. Sim, é. É regra. É regra. Só um pudim, safado. Ah, eu tiro aqui a droga. Vai. Eu não vou jogar nada. Mas você não tirou e quer jogar? Tirei você, compro, safado. Não, não tirou, rapaz. Você não vai jogar nada. Tirei você, compro, safado. Não, espera, aqui já está no gol. Amém. 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 Caramba. Devagar aí. Devagar aí. Devagar. Deixa eu ver se acontece com você. Eu sou o vice de perder. . . . . . . Obrigado. Obrigado, velho. Júnior. E agora? E agora? E agora? O que é isso? O que é isso? Não nega. Ah, não é nega, né? Tá bom. Adiós, né? Para aí, mano. Para aí, mano. Para aí, jogador. Júnior. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL